Quer comprar e vender skins com segurança pelo melhor valor do mercado? Utilize o Market CS GO. Nele você pode vender as suas skins pelo valor que quiser e também pode comprar suas novas skins pelo melhor preço do mercado. Com muitas opções de depósito e fácil retirada do seu dinheiro. Era essa a plataforma que todos estávamos esperando. Entre agora mesmo, link na descrição. A hora que vem uma carambite lore que já seria legal para sortear para vocês. Opa! Butterfly Crimson Web. Pode ser top. 420 dólares. Mano, essa Butterfly pode estar simplesmente insana. Opa! Sport Globes Head Amazing. 600 dólares. Nossa, estouramos demais. Estouramos demais. Uh! 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 É isso! É isso! Caramba, de 100, 200 e... Eu tô falando, essa caixa da Blast tá insana, Babito. Opa! Duas E... Duas Violeta Tiger Tuff? Ah! Não tem 150 doves, não! Mano, a caixa é Bitcoin e safe do safe. Uh! Uh! Me! Me! De novo! De novo, irmão! Meu Deus do céu! 800 dólares. Caramba, você passou a dor de cabeça, irmão. Até quando não, tá doendo ainda, mas vamos comemorar, né? Se você quiser entrar no csgo.net, o link tá na descrição. Clica nesse botão do Rio Verde aqui na esquerda. E utilize o cupom promocional SAULO, S-A-U-L-L-O, pra ganhar 35% de bônus no seu depósito. Utilizando o cupom SAULO aqui no csgo.net, além de você ganhar os 35% de bônus, você ainda participa de sorteios mensais. E o sorteio mensal do mês de dezembro é de um canivete borboleta Crimson Web, no valor de 3 mil reais. Pra participar, é só utilizar o cupom SAULO no csgo.net e mandar print no formulário que tá na descrição. Quanto mais vezes você utilizar o cupom SAULO, maior essa chance de ganhar. Mano, eu acho que eu vou fazer loucura. Eu vou vender o meu profite de ontem, pra abrir caixa. Meu profite de ontem foi isso aqui. Primeiro, deixa eu ver ela dentro do jogo, né mano? É muito paia, eu já vendi sem nem ver dentro do jogo essa merda. Pô, é bonita essa daqui, mas não vale 800 reais, né? É verdade. Mas é o seguinte, eu vou vender essa merda aqui. Quem confia que vai vir a luvinha? Vocês acham que por quantos bits essa faca vai ser arrematada? Quanto custa 800 bits? 8 dólares. Tá ligado? Por enquanto, o André tá levando a faca por 6 dólares. Tá ligado? 100 bits é 1 dólar. 3K bits é 30 dólares. Então, se alguém mandar 3K bits, ele vai estar pagando 30 dólares em uma faca. Em uma faca de 500 reais, ou seja, uma faca de 100 dólares. Então, tipo, façam os cálculos. Vale a pena. Quando termina o sorteio? O sorteio da faca é no final da live. Até quando dura esse esquema de faca com bits? Até o final dessa live. Na hora que eu fechar essa live, quem tiver em primeiro aí, eu vou perguntar o Tred Link e vou mandar a faca. Quanto você gasta em aposta por mês, Saul? É muita coisa, é muita coisa mesmo. Eu sou rica! É o top bits de hoje ou é o acumulativo? De hoje, de hoje. O que tá aparecendo aí em cima do seu chat, tá vendo? Quando vocês olham pra parte superior do chat, quem tá aparecendo em primeiro aí pra vocês? Só pra eu saber se é igual ao meu. Ou só... Minimal year, irmão! Minimal year, irmão! 0.08! 0.08! Minimal year, irmão! Minimal year! Quanto? Quanto? Mano, nem tem a venda. Nem tem a venda. Tem encomenda por 10 mil. Tem encomenda dessa luva por 10 mil reais, irmão. Encomenda. Encomenda, irmão. Minimal year. Minimal year. Papito. Uh! Dá-lhe, caralho! Dá-lhe, dá... Uh! É isso, pai! É isso! É isso que eu tô falando! É disso que eu tô falando! Uh! 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 Eita! Ai, caralho! É isso, irmão! Ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Na décima caixa! Na décima caixa veio uma luva de motorista leopardo de neve. Mano, na hora que eu li o nome eu não sabia qual luva que era. Aí na hora que eu vi ela eu falei, mano, essa luva tá minimal year. Na hora que eu vim ver o float. Ela tá com float 0.08. Quer dizer, eu diria que é a melhor luva do mundo. O float dela tá muito bom. Tá aqui, ó. Mano, não tem preços recentes na minimal year. Não tem preços recentes na minimal year. A minha tá com float 0.08. Vamos ver. Não, tem gente aqui com... Nossa! Tá sendo vendida por 40 mil reais uma Factory New. Tá, mas a minha é minimal year. Ó, 40 mil dólares tá sendo vendida a Factory New. Ninguém comprou, né? Tá sendo vendida. Tem outra minimal year no mercado. Ah, não. Foi vendida já. Já foi... Já meteu o pé. A minha entra... Ó, a minha tá com float 0.83. 0.83. Então, 0.... A minha entra como a quarta melhor do mundo. A minha luva está a quarta melhor do mundo. Do mundo. Olha aqui. Olha a quantidade de luva que tem. Olha a quantidade de luva. E assim vai embora. Vai embora. Aqui mostra só as 200 melhores. E vai embora. A minha tá a quarta melhor do mundo. Contando as Factory News. Agora, se levar em consideração apenas da minimal year pra frente. A minha está top 2 do mundo. Que entra entre esse rapaz aqui da Turquia. E esse rapaz aqui. Não sei da onde que é essa bandeira. Safe do safe, irmão. Ganhamos uma luva top 2 do mundo minimal year. Uhul! Ai, mano. Cê é louco. Que cagada monstruosa. Monstruosa. Bélgica. É da Bélgica. Mano, essa luva vale mais de 10 mil reais. Mais de 10 mil reais. Mano, eu tava até falando alguma coisa. Só que eu não lembro o que eu tava falando. Opa! Truitos. Obrigado pelos 300 bits. Tamo junto, lindão. Vende ela pelos 10 mil reais. Eu não. Vou guardar essa luva, mano. Eu vou guardar essa luva. Eu vou guardar. Ela tá minimal year float 0.08. A minimal year começa do 0.07. E vai até o 0.1499. A minha tá 0.8. Tá tipo o melhor do mundo. Tá tipo o segundo melhor do mundo, irmão. Mas eu tô melhor do mundo. Mano, vamos continuar abrindo aqui as caixinhas. Caralho, mano. 10 caixas. Veio uma luva de mais de 10 mil reais pra gente, irmão. Caralho. 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 Cê é louco, mano. Cê é louco. Como funciona esse esquema de... Ai, como funciona esse esquema de float, Saulão? Conforme você usa no jogo, a skin desgasta. Não, irmão. Você pode usar à vontade que ela nunca vai mudar. Ela saiu da caixa nesse float. Ela vai ficar com esse float pro resto da vida dela. Nunca vai mudar o float, tá ligado? Caralho. Galera. Ô, Saulão. Só o Top Beats vai ganhar a faca? Isso. O Top Beats da live de hoje ganha uma faca de até 500 reais. E os Top 3 Beats... O Top 2 e o Top 3 vão ganhar uma skin. Então os 3 vão ser premiados. O Top 1 vai ganhar a faquinha. Caralho, mano. A gente ganhou uma luva de mais de 10 mil reais. Essa luva, mano, ela vale mais do que 10 mil, mano. Deixa eu perguntar pra um cara que entende, mano. Liguei pro Gui, foda-se. Atormentando o Gui, 11 e meia da noite, mano. Ô, Gui, acabei de dropar uma luva de motorista Leopardo da Neve, Top 2 do mundo. 0.08. Caralho. E aí? Mas que azar, porque essa luva é feia pra caralho. É feia, mas vale mais de 10 mil, mano. Vale pra caralho, não vale não? Encomenda na extinta por 10 mil. Cara, deixa eu dar uma olhada no buff aqui. Eu vou ter que desligar. Eu dou uma olhada no buff de contato e tá lá. Fechou, fechou. Vê no buff. É a Leopardo de Neve Minimal Year. E ela tá float 0.08. Ou seja, é, tá tipo top. Show de bola. Vou olhar pra pra quem agora. Valeu, um abraço. Caguei, hein? Caguei. Eu tô cagando agora. Falou. Liga pro cachorro, 337. Vou ligar pro cachorro. Vou ligar pro cachorro, 337. Dog. Salve, papai. Manda salve pra galera da live. Salve, live, hein, irmão. Dog, acabei de ganhar uma luva. Se liga. Uma luva Leopardo de Neve Minimal Year Float 0.08. Mentira. Float 0.08 e, tipo, encomenda na extinta por 10 mil reais. A mais recente. A mais, tipo, não tem nenhuma luva à venda. Top 3 do mundo, ela. Top 2 Minimal Year. Eu vou abrir agora só, é, se eu vou... Olha, pode olhar a live, mano. Pode olhar a live. Mano, ela deve estar valendo... Pelo que eu vi, no buff tem uma luva 0.12 sendo vendida a 2.8k doll. Você tá inspecionando. Tá aqui, dog. Calma aí que eu achei o clipe aqui. Alguém comentou no chat. É, mano. Mano, essa luva deve valer uns 15 de pau, mano. Se tá encomendada por 10 mil na extinta, uns 15 de pau, velho. Fácil, olha aqui. Encomenda, ó. Vou mostrar na live, ó. 10 mil e 200. É encomenda da Steam. Que isso, mano. Caralho. Vale a pena vender já logo na hora que acabar o trade lock dela, será, dog? Cara, é só se, mano, dança em algum site com uma oferta alta, tipo, buff, tá ligado? É, porque o float dela tá impecável. 0.8 pra uma Minimal Weir tá, tipo, absurdo. Essa luva é tipo aquela outra branca, a Kingsnake, tá ligado? Essa daqui eu tenho uma Kingsnake aqui, eu vou mostrar pra galera. Tipo, a Kingsnake, irmão. A Minimal Weir da Kingsnake tá muito cara também, né? Olha pra vocês verem a diferença. A minha, essa daqui é field test, ela é toda zoadona. Essa daqui tá Minimal Weir. Nossa, mano, cê é louco. Mano, procura o preço aí de uma Kingsnake Minimal Weir, float 0.08, pra você ver quanto tá custando. É, vai ficar praticamente o preço dessa, né? Mano, mas é, muito é grana, tá, viado? Cê é louco, foi cagada a monstra, dog. Caralho, quero saber quantas caixinhas foram. 10, na décima caixa. Irmão, o que que você já ganha nessa operação? Não, eu tirei, mas eu já gastei pra caralho também, né? Olha aí na live. Eu já ganhei essa Alp Fade, 93%. Eu ganhei também essas... No primeiro dia tava muito mais fácil de dropar. Na primeira live que eu fiz, eu ganhei essa M4, que eu vendi por R$800,00 depois. Eu não devia ter vendido, porque ela tá só valorizando, porque a Valve nerfou o drop dela, nerfou muito. Na primeira live eu ganhei duas USPs dessa. Factor New também. E ganhei essa daqui, já ganhei essa daqui, já ganhei essa, já ganhei essa. Mano, se for que eu já ganhei todas as skins dessa Control, já ganhei todas. Caralho, o maluco é brabo. Caraca, o Saldão, mas mano, fica esperto com essa luva aí, mano. Ela tem tudo pra valer uma nota, né? Eu vou pesquisar aqui pra ver quantas que já droparam, tá ligado? Você já achou se essa não é a top 1, minimalware? Ela é top 2, minimalware. E quantas que já droparam, minimalware? Ah, não foram muitos, foram umas 20, 30. Nem 20, deixa eu ver aqui de novo. Eu chego pelo float de B. Mas tem duas Factor News. E tem uma Factor News sendo vendida por R$40.000,00. Só que, obviamente, o cara colocou o preço que ele quer, né? Porque ele colocou o preço que ele quer e boa. Ó aqui, ó, Dog, vou mostrar aí na live, ó. O float de B não tá abrindo agora. Mas depois eu tento ver de novo. Mas eu acho que já deve ter dropado umas 10. Dog, quanto que você... Na sua opinião de especialista de skins, quanto você acha que essa luva vale em valor de skin, né? Obviamente, sem ser em valor real. Quanto você acha que essa luva vale? Cara, mano, eu vou chutar uns 4.000 doll, será? Eu acho que chega 4.000 doll. Eu também acho, mano. Cozinha branca, tá ligado? A galera tá raivando muito. Nossa, você é louco, galera. Que cagada monstra. Parada aí que você falou do... Que a Valbinar pose drop é verdade, né, mano? Tenho certeza, mano. Na primeira live que eu fiz, o Boltz ganhou uma up fade. Eu, tipo, ele tava fazendo live ao mesmo tempo que eu. Eu ganhei 4 skins rosa. Tipo, tudo na madrugada. Isso aí foi na madrugada do lançamento. Aí no dia seguinte teve uma atualização. Aí eu abri estrela pra caralho e só veio skin, tipo... E antes tava vindo várias skins azuis. A skin roxa tava vindo direto, tá ligado? Toda vez que abria vinha. Agora... Agora é só skin zoada. Eu dei sorte de ter vindo a up fade, sendo bem sincero. Muita sorte. Aí, dog. Nossa, dentro do jogo ela é... No! Mano, no inventário ela é da hora. Só que dentro do jogo ela é muito louca, tio. Caralho, olha dentro do jogo ela. Ela tá muito brilhosa, velho. Nossa! Que isso, saudão? Se liga com a minha Goldie Jam. Meu pai amado. Dog, então você acha que uns 20 mil reais nessa luvinha é fácil? Cara, eu posso estar errado. Eu chuto de 15 a 20, porque é um bagulho muito assim pra gente falar, um preço. Porque é um bagulho que eu acho que nenhuma luva dessa foi vendida. Então, tipo, se eu quiser vender essa luva por 50 mil reais, eu não sei. Por 50 mil reais. Vai vender? Não sei. Mas eu não sei. Caralho, dog. Caguei demais. Lança num valor absurdo lá no site. Vai se impressa, tá ligado? Ah não, mano. Eu vou usando essa luva. Vou até vender a minha King Snake feiosa que eu peguei no site ontem. Não, olha só a King Snake agora comprando com essa daí. Meu Deus. Não, não tem nem como. Olha. Olha isso aqui. E eu falei ontem, dog, na live. Porra, tava querendo pra caralho uma luvinha branca. Aí, ó. Presente do Gabe, hein? Caraca, mano. Me passa aí como que você faz essa oração, essas macumba que eu tô precisando. Ah, dog, mas eu tô... Ó, foi dó isso aqui. Isso aqui que me deu hoje foi por dó. De tanto que eu já tô ripando. Vai sair no canal isso. Vai sair, vai sair no canal, com certeza. Vai, ó. O cachorro que vai escolher o título do vídeo. Vai, cachorro. Como que vai ser o título? Pode falar que você droppou a luva top 2 mundial de... Não sei quantos mil reais. Aí é madeira. É, tipo, droppei a luva top 2 do mundo. Mano, eu vou colocar 20 mil. Ó, no Buff teve venda de 17 mil e 500 reais. Reais não. Rubo. Então, galera. Mas aí tem que levar em consideração o float dessa luva, tá ligado? A que tá anunciada por 3 mil dólares no Buff é float 0.12. É um float ok pra uma minimal wear. Essa minha é float 0.08. É, tipo, estrondoso. Então é isso, dogueira. Vou abrir mais caixinha aqui. Obrigado pela participação na live aí. Manda um salve pra galera. Salve, rapaziada. Valeu aí. Salve. Se Deus quiser. Um abraço, irmão. Tchau, tchau. Vamos ver o que o Gui mandou aqui, ó. Eu te diria que na grana... É porque é muito recente, né? Então, assim... Ó, o Gui também mandou mensagem, ó. Você dizer quanto que vai conseguir vender efetivamente. Mas eu chutaria aqui uns 4 mil dólares, cara, na grana. O Gui também, ó. Quem seria mais ainda? Mas é muito difícil de você afirmar isso, porque... Ó, o Gui, que é o colecionador master de skin, tipo, do Brasil. Que, tipo, ele tem mais de... Tem quase 2 milhões de inventários. Falou que essa luva na grana pode ser vendida por 4 mil dólares. Ou seja, 20 mil reais no TED. Pô, na grana. Em skins, isso aumenta por volta de 30%. Então, aumentar 30% de 4 mil dólares... Tá maluco. Você pode anunciar lá por 4 mil e alguém comprar na ansiedade. Mas tá muito novo. Tipo, a operação saiu de pouco tempo. Então, tem muita água pra rolar. Então, comprar uma skin dessa, essa luva aí, por 4 mil... Até por 2 mil e pouco, eu já acho loucura. Mas já tem até... By order aí, né? Então, assim... No valor de grana, eu diria que 4 mil dólares. Seria um valor razoável, baseado no que tá anunciado. Em skins, seria um pouco mais. Uns 20, 30% a mais. 20, 30% a mais. Por exemplo, em 3, 4 dias, você teve uma 0,12 vendendo por 2.900 dólares. E uma 0,11 vendendo por 2.300. Entendeu? Então, ainda é muito difícil você dizer um valor. Mas, baseado no que tem lá anunciado, e no valor de ordem de compra, eu diria que 4 mil dólares tá um valor razoável. Na grana. Caralho, irmão. 4 mil dólares na grana. Ou seja, acabei de ganhar 20 mil reais. Nossa, tá maluco? Galera, eu ganhei uma faquinha de... Uma luvinha de 20 pau na grana. Na grana. O que eu e o Dogg, a gente tava conversando, era no valor de skin. A gente falou de 4 mil dólares. O Gui afirmou que 4 mil dólares a gente vende na grana. Pô! Porra! Tudo isso? E o resto, mano, os 200 e 8 reais que sobrou aqui, eu vou abrir em estrelas. Imagina se a gente ganha, mano. Mais alguma coisa, mano. Imagina se a gente ganha mais alguma coisa, cuzão. Eu vou atrás da KX Ray, mano. Eu vou atrás da KX Ray. E vai ser tudo no modo rápido. Não quero nem saber. Vai ser tudo no modo rápido. Tivemos a participação aí do Dogg, do Gui. Dois especialistas em skins. Eu diria, sim, que tipo, o Gui é o cara que, porra, tem o maior inventário do Brasil. Um inventário absurdo. Se vocês quiserem, eu posso mostrar depois pra vocês o inventário do Gui. O Cachorro também, o porra, o inventário dele é muito gigante. O Cachorro entende pra caralho de skin. Tá aí na briga aí, pau a pau, assim, de entendimento com o Gui. O Cachorro manja demais também. Tipo, tem um canal no YouTube, Cachorro 337, pra quem não conhece. Bora. Vamos ver se vem a K, mano. Pra finalizar aí essa abertura, pra gente jogar um MMzinho. Nossa, podia muito vir a K, né? Não. Uh, mas veio a Glock, irmão. Veio a Glockzinha de prima. A primeira skin que veio foi a Glock. Nice, eu gostei dessa Glock. Minimal Ear. Quanto que tá valendo essa Glockzinha? 200 reais. 200 reais essa Glockzinha. Mano, essa Glockzinha com a luva nova. Essa Glockzinha com a luva nova. Vamos ver como é que vai ficar. Caralho, ficou animal, mano. Ó. Caralho, clã. O que vocês acharam? O que vocês acharam? Caralho, ficou muito gode, mano. Muito gode mesmo. Bom, rapaziada, esse foi o vídeo. Se você gostou, arrebenta aquele like, se inscreve no canal. Eu venho nessa. Um beijão do salvo pra todos vocês. E fui! Tamo junto, mens. Tchau, 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 tchau.